O Rosário constitui-se de duas realidades, a oração mental e a oração vocal. No Rosário, a oração mental é nada mais que uma meditação sobre os principais mistérios da vida, morte e glória de Jesus Cristo e de sua Santíssima Mãe. A oração vocal consiste em se rezar 15 dezenas de Ave Marias, cada dezena precedida por um Pai Nosso, enquanto que ao mesmo tempo medita-se e contempla-se as 15 virtudes principais que Jesus e Maria praticaram nos 15 mistérios do Santo Rosário. Nas cinco primeiras dezenas, nós devemos honrar Jesus e Maria nos cinco mistérios gozosos e meditá-los. Nas segundas cinco dezenas, os mistérios dolorosos e no terceiro grupo de cinco, os mistérios gloriosos. Assim, o Rosário torna-se uma mistura bendita de oração mental e vocal, pela qual honramos e aprendemos a imitar os mistérios e as virtudes da vida, paixão, morte e glória de Jesus e Maria. Origem O Rosário é composto, em princípio e em substância, pela oração de Cristo, o Pai Nosso, e a saudação angélica, a Ave Maria. Estas duas orações, sem dúvida, constituíram a primeira devoção dos fiéis e têm sido usadas pelos séculos, desde o tempo dos apóstolos e discípulos até o presente. Mas, foi somente no ano de 1214 que a Santa Igreja recebeu o Rosário na sua forma presente e de acordo com o método que usamos hoje. Ele foi dado à igreja por São Domingos, que o recebeu da bem-aventurada virgem como um meio poderoso de converter os albigenses e outros pecadores. Vou contar-lhes a história de como ele o recebeu, que é encontrada no conhecidíssimo livro De Dignitate Psaltere, do bem-aventurado Alano de La Roche, a importância e beleza do Santo Rosário, do bem-aventurado Alano de La Roche. São Domingos, que a gravidade dos pecados dos homens estava obstruindo a conversão dos albigenses, adentrou-se numa floresta perto da cidade de Toulouse, França, onde orou incessantemente por três dias e três noites. Durante este tempo, ele não fez nada a não ser chorar e fazer duras penitências a fim de apaziguar a ira do poderoso Deus. Ele se utilizou de disciplina tão drástica que seu corpo estava dilacerado e finalmente caiu inconsciente. A heresia albigense já havia devastado boa parte da França e da Europa. O mal era tão grande que tudo parecia perdido. Isto justifica muito bem o porquê o grande São Domingos aplicou-se a tão duras penitências para apaziguar a cólera divina e para alcançar a sua divina misericórdia. De repente, recobrando os sentidos, viu uma linda senhora de grande e inestimável beleza, toda cercada de luz, acompanhada de três anjos que cantavam docemente e de mais duas princesas do céu. Esta, voltando-se para ele, disse-lhe... Santa Maria, 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 Querido Domingos, você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar e salvar o mundo? São Domingos respondeu, ó minha Senhora, vós sabeis bem melhor do que eu, pois depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós tem de sido sempre o principal instrumento de nossa salvação. A Mãe de Deus então respondeu-lhe, Quero que saibas que a principal peça de combate tem sido sempre o Saltério Angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Assim, quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus com a oração do meu Saltério, ou seja, da Ave Maria. A Senhora então, que carregava em seus braços um lindo menino de luz, entregou a São Domingos uma corrente repleta de continhas luminosas, Umas maiores e outras menores, agrupadas em grupos de dez. A Senhora e o menino deram então a São Domingos as orações que deveriam ser rezadas nas contas grandes, o Pai Nosso, E nas pequenas a Ave Maria, terminadas por um glória ao Pai. Também lhe ditaram os quinze mistérios de sua vida, que deveriam ser contemplados por aqueles que rezassem o seu rosário. Em seguida, entre os cânticos dos anjos, desapareceram. São Domingos levantou-se então muito consolado e inflamado de zelo pela conversão dos homens naquele distrito E dirigiu-se diretamente à catedral. Imediatamente, anjos invisíveis tocaram os sinos a fim de ajuntar as pessoas, e São Domingos começou a pregar. Assim que iniciou seu sermão, desencadeou-se uma tempestade terrível. A terra tremeu, o sol se escureceu, houve tantos trovões e raios, que todos ficaram muito temerosos. Ainda maior foi o seu medo, quando olharam a imagem de Nossa Senhora, exibida em local privilegiado, e a viram levantar os braços em direção aos céus, três vezes, para aclamar a vingança de Deus sobre eles, caso eles falhassem em se converter, arrumar suas vidas e procurar a proteção da Santa Mãe de Deus. Deus quis, por meio destes fenômenos sobrenaturais, espalhar a nova devoção do Santo Rosário e fazer com que este fosse mais vastamente divulgado. Por fim, graças à oração de São Domingos, a tempestade acabou e ele continuou a pregação. Foi tão grande o fervor e entusiasmo de sua explicação sobre a importância e valor do Santo Rosário, que quase todas as pessoas de Toulouse abraçaram-no, renunciando às falsas crenças. Em pouco tempo, uma grande transformação foi percebida na vila e as pessoas começaram a converter-se e a viver uma vida cristã. Terceira Rosa São Domingos Este modo milagroso em que a devoção do Santo Rosário foi estabelecida é algo de certa semelhança com a maneira que Deus se serviu quando promulgou sua lei ao mundo no Monte Sinai, o que certamente prova o seu valor e importância. São Domingos, iluminado pelo Espírito Santo e instruído pela Santíssima Virgem, bem como, por suas próprias experiências, pregou o Santo Rosário até o fim de sua vida. Ele o pregou por seu exemplo, bem como em seus sermões, nas cidades e nos lugarejos, diante de grandes e pequenos, diante de sábios e ignorantes, a católicos e a hereges. No Santo Rosário, que ele rezava diariamente, era a sua preparação para cada sermão e sua ação de graças junto à Nossa Senhora imediatamente após as pregações. Um dia, ele tinha que pregar na Catedral de Notre-Dame de Paris e era o dia da festa de São João Evangelista. Ele se encontrava numa pequena capela, atrás do altar-mor, preparando-se em oração para seu sermão, como era costume, quando Nossa Senhora apareceu a ele e disse Domingos, mesmo que o que você preparou para pregar seja muito bom, eu estou lhe dando um sermão muito melhor. São Domingos pegou em suas mãos o livro que Nossa Senhora mencionou, leu o sermão cuidadosamente e, quando compreendeu e nele meditou, deu graças à Santíssima Mãe. Quando chegou a hora, ele subiu ao púlpito e, apesar de se tratar de dia de festa, não fez menção de São João, a não ser quando falou que ele fora digno de ser guardião da Rainha dos Céus. A Assembleia era composta de teólogos e outras pessoas iminentes que estavam habituadas a ouvir discursos sábios e elegantes, mas São Domingos lhes disse que não era seu desejo dirigir-lhes palavras cultas, sábias aos olhos humanos, mas que falaria na simplicidade do Espírito Santo e na sua virtude. Então, ele começou a pregar sobre o Santo Rosário e explicou à Ave Maria, palavra por palavra, como se fosse a um grupo de crianças, utilizando-se das ilustrações simples que estavam no livro que Nossa Senhora lidera. Cartagena, o grande estudioso, citando o bem-aventurado Alano de la Roche em A Dignidade do Saltério, descreve o seguinte. O bem-aventurado Alano escreve que um dia, São Domingos, apareceu-lhe em uma visão e disse-lhe, Meu filho, é bom pregar, mas há sempre o perigo de se procurar mais a eloquência do que a salvação das almas. Alano, ouça cuidadosamente o que me aconteceu em Paris, a fim de que você fique prevenido contra esta espécie de coisas enganosas. Eu pregava na grande igreja dedicada à Virgem Maria e estava ansioso em fazer um grande sermão, não por orgulho, mas por causa da alta intelectualidade da assistência presente. Uma hora antes da minha pregação, eu estava em recolhimento, rezando o meu rosário, como sempre fazia antes de pregar um sermão. Então, eu caí em êxtase. Vi minha amada amiga, a Mãe de Deus, dirigindo-se a mim com um livro na mão. Disse-me ela, Domingos, o sermão que você preparou para hoje está realmente muito bom, entretanto, o que trago para você é bem melhor. Certamente que fiquei maravilhado, peguei o livro e li cada palavra. Como Nossa Senhora disse, eu encontrei exatamente o que dizer em meu sermão. Assim, agradeci a ela de todo o meu coração. Na hora de começar, vi que a Universidade de Paris concorrera com toda a força, tendo vindo também um grande número de cavalheiros que veriam e ouviriam as grandes coisas que o bom Senhor tinha feito por meu intermédio. Então, subi ao púlpito. Era a festa de São João, o apóstolo. Porém, tudo o que disse sobre ele foi que tinha sido achado digno de ser o guardião da Rainha do Céu. Então, me dirigi à congregação. Meus caríssimos e ilustres doutores da Universidade, vocês estão acostumados a ouvir sermões de conformidade com seus gostos apurados. Agora, não mais lhes falarei numa linguagem da Escola da Sabedoria Humana, mas, ao contrário, vou lhes falar na linguagem do Espírito de Deus e sua grandiosidade. Terminam aqui as narrações do bem-aventurado Alano e Cartagena narra ainda com suas próprias palavras. São Domingos explicava a saudação angélica a eles usando comparações e exemplos da simplicidade do dia a dia da vida. O bem-aventurado Alano, de acordo com Cartagena, menciona outras vezes na qual nosso Senhor e a Mãe de Deus apareciam a São Domingos ordenando-o e inspirando-o a pregar o Rosário mais e mais a fim de salvar os pecadores e converter os hereges. Amém. 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 Obrigado.